Questão número 8 É uma questão que fala sobre uma fila, né? Esmeralda e Pérola estão numa fila Faltam 7 pessoas antes de Pérola E há 6 pessoas depois de Esmeralda Duas outras pessoas estão entre Esmeralda e Pérola Então aqui tem um pequeno problema A gente não sabe quem está na frente de quem O problema não fala isso Só fala que elas estão numa fila Eu tenho que considerar duas possibilidades Primeiro, eu tenho aqui Esmeralda Eu tenho aqui a Pérola E eu tenho duas pessoas entre elas Duas pessoas estão entre elas Uma pessoa e outra pessoa Eu vou considerar que a fila começa aqui, tá? A fila começa aqui Aqui é o início da fila Tá, se for desse jeito O que vai acontecer? Olha só Faltam 7 pessoas para serem atendidas antes de Pérola Dei uma bobeira aqui Eu queria mostrar esse caso aqui depois Eu vou mostrar primeiro O outro caso Depois eu mostro esse Olha só Digamos que essa aqui A Pérola esteja antes da Esmeralda na fila Digamos que seja isso Porque na verdade o problema não falou Se é isso ou se é isso E aqui eu já chutei logo a possibilidade correta Eu queria mostrar essa outra possibilidade aqui Que não dá resposta Aí você tem que... Como é que não dá resposta? É porque na verdade Essa estava na frente dessa E não o contrário Então vamos supor que seja assim primeiro Faltam 7 pessoas para serem atendidas antes de Pérola Então você tem 7 pessoas aqui 7 Aqui na frente E há 6 pessoas depois de Esmeralda 6 pessoas depois de Esmeralda Tá? Eu não desenhei as pessoinhas não, tá? Ok Dos números abaixo Qual pode ser o número de pessoas da fila? Olha, se fosse assim Você teria 7 mais 6 13 14, 15, 16 e 17 Você teria 17 pessoas na fila Só que não tem a resposta 17 Portanto, não é desse jeito que está acontecendo É desse jeito aqui Tá? Essa que está na frente dessa da fila Aí vai dar certo Olha só Faltam 7 pessoas para serem atendidas antes de Pérola Faltam 7 pessoas Então você tem aqui, ó 1, 2, 3 Mais 3 Mais 4 Mais 4 São 7 pessoas na frente dela, né? Então tem que estar 7 para cá, para frente E ele fala ainda que tem 6 pessoas depois de Esmeralda Então depois de Esmeralda Você tem 6 pessoas De lá para o fim Então você vai ter aqui, ó 1, 2, 3 Mais 3 Mais 3 pessoas aqui no final São 6 pessoas atrás, tá? Então se você não enxergar essa possibilidade Você não mata o problema, né? Se você pensar desse jeito aqui É a chance de 50% de você chutar na posição certa Vamos ver então quantas pessoas a gente tem aqui A gente tem aqui 4 pessoas 5, 6, 7, 8 E mais 3 11 pessoas na fila Então o número de pessoas na fila Pode ser esse aqui Claro que pode ser 17 também Mas aqui ele não colocou essa opção 17, tá? É a única que pode ser é 11 Então é isso aqui, ó Resposta certa Letra B de Bravo Tô